Estou aqui na manhã desta terça-feira, dia 6 de dezembro de 2022, aqui no centro de Igacia, Lagoas, na Feira Livre, onde o homem foi morto à facada. Informação de que a vítima, lá na frente, houve uma discussão. Foi quando a vítima bateu na cara de um senhor. Só que o senhor falou, não se bate em cara de homem. Aí pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço da vítima. E depois fugiu do local. A vítima saiu correndo de lá até aqui, nesse local. Aí caiu aqui a senhora do pessoal do Salmo, mas que não chegou assim, se encontrava em óbito. Após o crime, o acusado fugiu tomando destino ignorado de polícia, aguardando a cena do crime e também aguardando a chegada do IC e do ML para a remoção do corpo até Arapiraca.